Dança e faz cara de safada, quando bebe fica louca Mas essa mina é mó bandida, espirrando lança na boca E quando ela tá na onda, só pensa putaria Tá botadinha, só colocadinha, macetadinha, ai caliquinha E quando ela tá na onda, só pensa putaria E quando ela tá na onda, só pensa putaria Tá botadinha, só colocadinha, macetadinha, ai caliquinha Pela visão, Stallone e Santos é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico, é putarinha do começo até o final Dança e faz cara de safada, quando bebe fica louca Mas essa mina é mó bandida, espirrando lança na boca E quando ela tá na onda, só pensa putaria Tá botadinha, só colocadinha, macetadinha, ai caliquinha E quando ela tá na onda, só pensa putaria Tá botadinha, só colocadinha, macetadinha, ai caliquinha Pra botadinha, pa botadinha, pa botadinha, ai caliquinha Tic, 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 tic Obrigado.